E aí, qual escola é a melhor escola para o seu filho? Eu vou contar um pouco hoje aqui sobre a minha transformação de escola com os meus filhos e vou compartilhar um pouco do que aconteceu ao longo desse ano, contar um pouco do resumo da história, porque eu venho falando aqui um pouco para vocês que meus filhos mudaram de escola esse ano, então teve muito reboliço com relação a isso e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, dar um pouco de atualização com relação a como tem sido, principalmente porque eles saíram de uma escola construtivista para uma escola dita tradicional, vamos dizer assim, e eu vou contar um pouco sobre tudo isso, sobre como as pessoas reagiram a isso, como ainda reagem e vamos tentar entender um pouco sobre qual é a escola perfeita para os nossos filhos, tá legal? Mas antes eu quero dar aquele recadinho de sempre, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, se inscreve no meu canal. Vê aí, está inscrito? Sininho ativado? Porque toda semana tem conteúdo novo aqui, exclusivo para vocês. E eu falo isso com muito orgulho, porque são muitos anos produzindo vídeos aqui para você e a única coisa que eu te peço é isso, se inscreve no meu canal, dá o seu like, me ajuda a divulgar ele para um amigo ou para uma amiga que estiver passando aí dúvidas com relação à troca de escola, então fica aí esse meu pedido, você pode fazer parte disso também, me ajudando a promover essa discussão mais saudável sobre a educação dos nossos filhos, tá legal? Vamos lá então, vamos começar no começo. Meus filhos estudavam até o ano passado numa escola construtivista, tá? E ao longo do tempo a gente começou a perceber que, poxa, algumas questões não estavam... Poxa, a gente estava sentindo falta de algumas estruturas dentro da própria escola, né? Não que a escola seja terrível, não acho que seja não, tá bom? Mas a gente estava começando a pensar que talvez a gente estivesse sentindo falta de uma estrutura mais organizada no sentido do conteúdo em si, tá? E de novo, quando eu falo isso, eu não estou falando que toda escola construtivista é assim. Eu estou falando da escola na qual os meus filhos estudavam, que era construtivista, e a gente começou a falar assim, poxa, talvez esteja na hora de trocar, tá? E é isso. Não ache que eu estou falando mal de todas as escolas construtivistas, até porque eu adoro essa pedagogia, tá legal? E isso, inclusive, justifica o como que para a gente foi difícil chegar nesse ponto de decidir que a gente queria colocar os nossos filhos numa escola tradicional. E por que eu estou falando isso? Porque talvez essa seja a sua mesma dúvida, a sua mesma questão. A gente cria os nossos filhos com base naquilo que a gente ouviu e a gente viveu na nossa própria vida. Na maioria de nós fomos criados e educados num sistema bastante tradicional, onde tinha punição, onde não tinha muito espaço para acolher e escutar as crianças. A gente não se sentia acolhido e confortável totalmente nas escolas que a gente estava. Era sempre aquela pressão por nota, aquela coisa terrível que os nossos pais também reforçavam em casa. Então, assim, tudo isso fazia com que eu, Thiago, agora eu vou falar de mim, tá bom? Tivesse criado esse pânico das escolas tradicionais. Então, quando você cria esse pânico, você fala assim, não quero isso para os meus filhos. Eles vão viver outra coisa. E a gente começa a entender que existem outras pedagogias. Pedagogia Waldorf, pedagogia Montessori, pedagogia construtivista, várias coisas diferentes. Outras ramificações também, você começa a ver ali um monte de coisa. E a gente começou a pensar nisso muito cedo, porque o Dante já tem 11 anos. Então, quando ele já tinha lá seu 1 ano, a gente já começava a pensar. Pensamos, assim, tem várias coisas ali. Tem até homeschooling, por exemplo, que é uma outra categoria também que você faz com crianças pequenas. Esse não é um vídeo para falar sobre essas pedagogias. Até porque eu não tenho formação nisso, tá bom? Eu tenho só a vivência no que aconteceu com os meus filhos. Então, durante todo esse período, eles tiveram vivência numa escola construtivista. A gente foi muito feliz nesse período, sabe? Sobretudo na educação infantil. A gente acha que as crianças tiveram muito espaço para vivenciar, para explorar, para, sabe, viver muitas coisas muito bacanas. Beleza? Então, pensou aí. Tem outras pedagogias também, como o Régio Emília também. Então, assim, tem muita coisa aí, tá? Misturada nesse balaio. O que eu quero dizer para vocês é que, por conta desse medo e pânico que eu tinha, da visão que eu tinha ali dos anos 80, anos 90, de uma escola tradicional, do que era uma escola tradicional naquela época, do que eu vivi dentro das escolas, eu falo assim, jamais, meus filhos jamais vão botar os pés numa escola tradicional. Só que as coisas começaram a andar, né? Os nossos filhos começaram a crescer. E a gente começou a ver o quanto que talvez a gente sentia a falta de, poxa, talvez um pouquinho mais de estrutura no conteúdo, né? Na forma de como a gente vê o que eles estão estudando, na forma como a gente pode ajudar eles a estudar. Então, ficava muito nesse lugar aí, tá bom? E aí começou eu e a Anny a gente conversar muito sobre isso, né? Também teve outra questão, que era a questão da logística. Apesar deles estudarem na mesma escola, eram lugares diferentes para as meninas e para os meninos, porque a educação infantil era num lugar, a educação do Ensino Fundamental 1 era num outro lugar, o Ensino Fundamental 2 era num outro lugar também, e a gente ficava nessa assim. Eu que levo e busco os meus filhos, eu fico assim, de cabelo em pé, gente. Porque era praticamente duas horas, todo dia ali, pegando de um lugar, levando para o outro. Nunca conseguia fazer as crianças chegarem no horário certo na escola, porque tinha que ficar levando em um lugar, levar no outro, e cara, era insano, sabe? Insano. E a gente parou assim num momento, e eu e a Anny, a gente conversou, a Anny, minha esposa, caso você não conheça, inclusive sugiro conhecer, porque o Instagram dela é ó, fenomenal, é só procurar arroba annybrumana, tá? Então, voltando aqui do parênteses. A gente ficou muito conversando sobre isso, assim, cara, a gente precisava encontrar uma outra alternativa, que a logística fosse ser mais fácil para a gente, que a gente conseguisse, talvez, encontrar algum valor um pouco mais barato de mensalidade para os nossos filhos. E aí também tem essa outra discussão do ensino público com o ensino privado, e eu nem vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Eu estou só falando sobre a nossa experiência aqui, tá legal? Então também não pegue isso como, ah, nossa, ele está falando que escola particular é melhor que escola pública. Não estou nem falando sobre isso, não estou nem entrando nesse método, tá? Estou falando única e exclusivamente da minha experiência, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui ao assunto. Eu estou falando muito com a Anny, falando assim, poxa, a gente precisa pensar em tentar encontrar um valor um pouco mais acessível, tentando um lugar que pelo menos a gente pudesse deixar os nossos filhos todos num lugar só. E eu sei que isso é difícil, né? Encontrar uma escola que vá, que tenha dentro do mesmo espaço geográfico tanta diversidade, assim, em termos de anos escolares, né? Desde ali do maternal até o ensino fundamental 2, sabe? E em breve o ensino médio também. Então a gente estava nessa coisa. E aí a gente começou a olhar e tal, e sempre que passava, assim, por uma escola tradicional, a gente falou assim, não, 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 não vamos nem visitar. Eu lembro disso. Isso aconteceu no final do ano passado. E a gente ficava nessa assim, caramba, não, não dá. Uma escola tradicional não tem condição. Vamos ter que pensar outra coisa. Mas aí, tipo, perto da nossa casa, não tinha muita opção além das escolas tradicionais, tá? Então, assim, tem que pensar, inclusive, esse é um negócio que eu sempre falo aqui, um jargão que eu sempre falo aqui, que é o seguinte. Não existe escola perfeita. A escola perfeita é aquela que melhor combina a forma como ela vai cuidar da sua criança, a proximidade com a sua casa, o valor, né? Também da mensalidade ou não, caso ela seja uma escola pública. Então, assim, não existe uma escola perfeita. A pedagogia também. Então, tem muita coisa ali que você vai meio que fazer um jogo de sede e exige. Ah, isso aqui pra mim dá pra ser, isso aqui não dá pra ser. Pra você encontrar o melhor arranjo que atende a sua família e, sobretudo, a sua criança. Inclusive, existem famílias que percebem que filhos são tão diferentes entre si que necessitam de escolas diferentes. No sentido de, olha, esse aqui precisa de uma pedagogia mais assim, outro precisa de uma pedagogia mais assado. E existem muitas famílias que fazem esse arranjo. A gente nem podia cogitar escolas diferentes porque, afinal de contas, a gente queria simplificar a nossa rotina também. Então, tinha essa questão também. Então, nessas nossas conversas, a gente ficava, não, cara, não dá, não dá, não dá. Escola tradicional, aí ficava aquele fantasma do que a gente vivia nas nossas próprias infâncias, né? Como que não, não pode ser assim, tarará, aquela coisa tão rígida. E aí teve uma hora que eu falei pra Anny assim, cara, a gente não vai conseguir evoluir. Se a gente não tentar olhar, pelo menos, com o coração mais aberto. Acho que talvez não seja exatamente da forma como era quando a gente era criança. Então, talvez as coisas tenham evoluído, né? Talvez as coisas sejam um pouco diferentes. Claro, com certeza existem escolas terríveis que são de uma metodologia mais tradicional. Como também existem escolas que provavelmente são terríveis dentro da pedagogia Waldorf, dentro do construtivismo. Então, assim, não é nenhuma questão de essa pedagogia é terrível, e sim entender quais são as pessoas que fazem aquela escola, com aquilo que elas têm ali também, como que essa escola enxerga o todo. Então, meio que pensando nisso, eu falo assim, amor, eu acho que a gente devia, pelo menos, visitar de coração aberto algumas escolas que sejam de pedagogia mais tradicional, assim, como as pessoas chamam, né? Mais conteudistas, né? Mas, ainda assim, a gente estava fugindo e não visitou nenhuma escola que fosse totalmente concorceira, preparatória e, sabe assim, tradicional nesse sentido. Isso a gente não queria para os nossos filhos, porque, afinal de contas, a gente não quer moer os nossos filhos numa máquina de performance e nota. Não é isso que a gente estava procurando também. Então, a gente queria um conteúdo mais estruturado, mas que, ainda assim, oferecesse alguma coisa que fosse mais acolhedora para os nossos filhos também, tá bom? E aí a gente começou a visitar alguma aqui, visitou alguma ali e tudo mais, olhando, assim, aqui não foi muito legal, aqui não foi muito legal, aqui não foi muito legal, até que a gente foi na escola onde os nossos filhos estão hoje. E a gente ficou apaixonado pela estrutura da escola, por tudo aquilo que ela oferecia, em termos de esportes, em termos de, sabe, da própria pedagogia em si, que, apesar de ser uma escola tradicional, uma escola com conteúdo, é uma escola que se preocupa muito em ouvir as crianças, em olhar para as crianças como indivíduo, que tem uma visão mais acolhedora para as crianças. Uma escola que, sabe, poxa, vai olhar para a criança e vai... Uma escola que, inclusive, tem algumas coisas de Reggio Emília também, principalmente na educação infantil. Então, a gente ficou olhando assim, falou assim, cara, pode ser uma boa, sabe, aqui. E foi aí que a gente decidiu mudar. E a gente decidiu mudar mesmo, meio que sem saber mesmo, sabe, assim, porque, afinal de contas, a gente não tinha certeza se ia dar certo. Essa é a verdade. A gente apostou. E a gente falou assim, cara, a gente foi lá, visitou com os nossos filhos, a gente gostou do que a gente viu. E a gente falou assim, é, certeza, certeza, a gente não tem. Mas uma coisa, a gente tem certeza, que a gente quer mudar os nossos filhos de escola. E dentro de todas as possibilidades que a gente tem, essa se desenha como a melhor possibilidade. Então, por que não testar isso daqui? Foi aí que a gente falou assim, tá, então vamos mudar os nossos filhos. A mensalidade foi reduzida. A gente já teria todas as crianças estudando na mesma unidade geográfica, o que facilitaria a nossa logística também. A gente teria todas elas estudando no mesmo turno, que é amanhã, que eles estudam de manhã. Quem me acompanha nos stories sabe disso. A gente sempre tem uma história de bom dia lá. A gente, eu com as crianças no carro, indo para a escola. Então, a gente conseguiria resolver bastante coisas ali. A visão deles parecia ser uma visão bastante acolhedora e tal. A gente falou assim, cara, é isso. Se não funcionar, se der terrivelmente errado, beleza, a gente vai pensar em mudar os nossos filhos de escola de novo, mais uma vez. O que é chato, é triste, seria, mas é assim que a gente vai conseguir encontrar um arranjo melhor para os nossos filhos. E a gente mudou. E o mais interessante vem agora, porque a partir do momento em que eu avisei nas minhas redes sociais que eles estavam mudando, eu falei muito sobre esse tema em alguns rios do meu perfil no Instagram, tá? Eu fui bastante criticado. E isso me deixou bastante, bastante surpreso, vamos dizer assim, para falar o mínimo, tá? Porque eu não esperava que tanta gente, algumas pessoas foram até bastante agressivas nos comentários, nas DMs que mandaram para mim, gente falando que, olha, estou comprovado, completamente, que absurdo isso, você, justo você, botando seus filhos agora na escola tradicional, você está mudando. Bom, mudando a gente muda sempre, né? Mas uma coisa não significa que eu vou agora começar a falar de punição de filho, de bater em filho, de gritar, de humilhar filho. Não, gente. Eu continuo acreditando nas mesmas coisas que eu falo há 11 anos na internet. Mas eu fiquei meio surpreso com a reação das pessoas porque muita gente falava assim, olha, eu estou extremamente decepcionado. Que decepção você. Eu vou até deixar de te seguir, não sei o quê. As pessoas com raiva, sabe? Ressentidas. E eu olhava aquilo e ficava assim, gente, como é que pode, né? Eu estou falando sempre da perspectiva do que a gente está vivendo, da nossa experiência. E as pessoas, assim, abaladíssimas. E a única coisa que eu posso dizer para essas pessoas que foram até agressivas e violentas em alguns comentários comigo, algumas mensagens que eu recebi no privado e que, meu Deus, o meu mundo acabou, você acabou para mim. A única coisa que eu posso sugerir para essas pessoas é, poxa, eu espero que vocês consigam fazer terapia em algum momento da vida de vocês. Porque isso daí, gente, não é bom viver assim. Ok, me incomodou ler essas palavras duras? Claro que incomoda. Mas, assim, eu estou vivendo minha vida, gente. Sabe? Agora, uma pessoa que baseia tanto da sua própria vida no que o outro está escolhendo para os seus próprios filhos, a decisão que esse outro toma sobre os seus próprios filhos, não deve ser uma vida muito fácil. E eu espero de verdade, assim, que essas pessoas em algum momento consigam elaborar essas questões, toda essa projeção, toda essa idealização do outro em terapia. Porque não deve ser fácil mesmo, não. Mas agora, voltando desse lugar aqui, eu queria compartilhar um pouco de como tem sido, né? A gente está chegando no final desse ano letivo e a gente já está na última etapa do ano letivo, né? E os nossos filhos passaram o ano todo nessa escola nova. A adaptação foi extremamente maravilhosa. A Maia, a Maia, ela nunca precisa de adaptação porque ela é a pessoa que vai, já vai, já vai ganhando a vida, vai ganhando o mundo, fazendo amizade. É da característica dela. A Corinha, ela teve um pouco mais de dificuldade, mas assim, não passou de uma semana a adaptação dela. E ela já estava lá, toda integrada com a turminha dela e tal. Então também foi fácil. Quem fez essa adaptação fui eu. Então foi bem, assim, bem tranquilo. Fiquei alguns dias ali perto. Aí depois já fiquei na área ali da recepção e já logo no final da primeira semana já estava sendo liberado para ir para casa. E era uma escola que, né, essa coisa, ah, tradicional, vai arrancar o filho do teu colo. Não, não vai, sabe? Assim, a adaptação para ela, que tinha dois anos na época, foi muito acolhedora, sabe? Muito acolhedora mesmo. E tinha um tempo de eu ficar ali, eu ficava um pouco na sala, saía. Se ela me chamava, a professora me chamava porque ela não queria quebrar o vínculo de confiança que ela estava tentando construir. A professora falava isso. Não, eu tenho um vínculo que eu estou construindo de confiança com a sua filha e eu não posso falhar aqui. Então se ela pede você, eu preciso garantir que você vai aparecer. E se eu falo que eu vou chamar você, você precisa aparecer. Então tem muita coisa aí que você, em tese, não esperaria de uma escola tradicional, né, aquela escola medutadora dos anos 80 e tal. Mas é porque talvez as coisas estejam evoluindo e as pessoas tenham já compartilhado olhares mais cuidadosos para a infância em outros lugares que não sejam só. Pela energia construtivista, Waldorf, Montessori, entende? E, então assim, a adaptação da Cora foi tranquila, a Maia nem se fala, o Gael foi tranquilo também, o Dante, por ser mais velho, ele já teve um pouco mais de dificuldade de fazer novos amigos, mas está construindo isso também. E uma outra dificuldade que a gente teve muito medo, inclusive, nesse período todo, foi com questão de conteúdo, né? As meninas não porque é educação infantil. Então a educação infantil lá nessa escola tradicional é super, assim, livre, aberta, vão para fora, fazem pesquisa, pegam lupa, vão ver folhinhas, vão pesquisar os insetos e vão fazer, sabe, atividadezinhas fora de sala, dentro de sala. Então, assim, lindo, lindo, não tem o que reclamar. Mas na questão dos meninos mais velhos a gente estava preocupado porque, enfim, existia uma certa defasagem de conteúdo ali. E eu falei, cara, como é que os meus filhos vão acompanhar isso daí, vão correr atrás e vão tentar fazer, e como é que eles vão lidar com essa coisa de fazer prova, eles nunca tinham feito prova antes, será que vai rolar ou não, não vai, tarará. Mas, de novo, gente, é a mesma coisa que eu falo sempre aqui. Se a gente entende que a escola é uma entidade parceira da família, ou seja, eu estou levando os meus, sabe, meus tesouros para esse lugar. Então eu preciso confiar nesse lugar onde eu estou deixando os meus filhos. Então eu preciso confiar que nessa escola eu estou colocando ali quatro coisinhas mais importantes da minha vida naquela escola. Então, se eu vou confiar, eu preciso criar uma relação de diálogo e parceria bem assim, ativo com aquela escola dali. Então a gente, desde o início, chegava e começava com coordenação, com orientação pedagógica e falava assim, gente, olha só, estamos vindo de um lugar que, enfim, eles tinham uma outra cadência de passar conteúdo, não tinha prova. Então como é que a gente vai fazer essa adaptação curricular com eles? Como é que a gente pode ajudar nesse processo em casa? E assim, durante todo o processo também todo mundo foi muito acolhedor. Não, o Gael vai ter o tempo dele para fazer a prova. E aí o Gael, durante um bom tempo, ele gastava muito tempo para fazer as provas porque ele estava se adaptando com aquele sistema. E cara, em momento nenhum eles se sentiram pressionados, eles se sentiram, sabe, assim, amedrontados. Era sempre aquela coisa de, não, vou fazer, tá bom. E dava um tempo extra para o Gael fazer. O Dante estudando as outras coisas que precisavam estudar, as materiais que chegavam. E aí ele ia estudando e a gente conseguia ajudar ele a explicar. Então dividia meio que, exatas era comigo, as coisas mais de ciências da natureza ficava com a Anne. Então a gente ficava tentando ajudar os nossos filhos e eles estão totalmente adaptados hoje. Ainda existe uma certa dificuldade em algumas áreas de conhecimento, vamos dizer assim? Claro que existe, né? A gente está falando de uma adaptação que é contínua, mas a gente vê o quanto que eles estão felizes, sabe? Porque essa era uma outra preocupação que eu tinha, né? Ai, meu Deus, escola tradicional, que nem como eu vivi, é prova toda semana, como é que vai ser? Isso, gente, não é prova toda semana. A gente conseguiu encontrar uma escola que tem testes avaliativos, que são coisas bem mais tranquilas, trabalhos em grupo, tem várias formas de você medir o como que está aquele aluno. E isso para a gente fez toda a diferença, sabe? Não é prova toda semana, porque se fosse prova toda semana a gente provavelmente nunca teria nem matriculado os nossos filhos num lugar desses, assim, porque seria muito tenso, sabe? Quando já é semana de provas, né? Para os dois mais velhos, porque as meninas não têm prova ainda, obviamente, mas quando já é semana de provas a gente já fica meio desbaratinado da ideia, porque uma semana é um dia uma prova, depois dá um dia de folga e o outro dia outra prova e como é que a gente vai ajudar os dois a estudar? Não, espera aí, você fez isso aqui, fez isso aqui, então a gente já fica meio perdido. Imagina se fosse toda semana a prova, não tem condição, gente, não tem condição. Então eu queria só dar esse feedback para vocês aí que me acompanham e estão sempre pedindo, seja nos meus stories ou sejam aqui também por comentários no meu canal, saber como é que está a adaptação deles. Eu só posso dizer que eu não tenho uma reclamação a fazer. Talvez a única coisa que eu gostaria é que o Dante tivesse mais facilidade de fazer novos amigos, mas eu sei que tem muito a ver com a idade dele, com a fase dele estar sendo ali, estar na pré-adolescência e tudo fica um pouco mais difícil, mas ele tem construído boas amizades lá e eu fico feliz que isso está acontecendo. E com relação à pedagogia em si, gente, assim, está sendo ótimo também. Eles estão super acompanhando os conteúdos, estão super felizes também e só para dizer que, poxa, às vezes mudar faz bem também. Poderia ter dado terrivelmente errado, eu poderia estar fazendo um vídeo aqui agora falando, gente, deu ruim, estamos procurando outra escola e eu ia fazer isso aqui, porque eu gosto de ser honesto com vocês aí que me acompanham, mas que bom que deu tudo certo, porque aparentemente algumas pessoas estavam torcendo para dar errado. Muitas pessoas, sempre que eu falo sobre assunto de escola, parece até que estão torcendo para que dê errado para eu voltar atrás e pedir desculpa para as pessoas usando uma roupa branca, usando aquela típica, ai, gente, quem me conhece sabe, sabe? Tipo assim, eu só estou falando dos meus filhos, daquilo que eu escolho junto com a minha esposa que é melhor para os meus filhos e para a minha família. Então assim, não deveria ofender ninguém, mas aparentemente algumas pessoas se sentem extremamente ofendidas. Mas para essas pessoas eu não estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo para você aí que sempre pede para eu contar como é que está sendo. Então, sim, está sendo muito bom, sim, deu tudo certo e se você estiver passando por um período de dúvida como esses aqui, eu espero que você consiga tomar a melhor decisão para a sua família, para a sua criança e que atenda da melhor forma possível. Lembrando que não existe escola perfeita. Então você pode também encontrar a melhor escola, com a melhor pedagogia que você quiser, com o melhor valor, seja ela inclusive pública e mais próxima da sua casa possível. É isso que eu desejo para você. Não acho que a gente deva tentar bater martelo qual que é a melhor pedagogia, qual que é a melhor escola, mas eu só estou aqui para trazer esse meu relato de pai muito feliz e satisfeito que deu certo. Que a nossa decisão, meio... Os pessoas acharam que era coisa de doido, que deu certo no final das contas e continua dando certo. Enquanto continuar dando certo, a gente vai manter nesse lugar. É claro que se começar a dar errado, aí a gente começa a procurar outro lugar, como tudo na vida. Não é verdade? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar de atualização. Espero que tenha feito sentido para você aí, tenha ajudado a aliviar um pouco o peso dessa coisa e dizer, ai meu Deus, tem que achar a escola perfeita. Não tem. A escola perfeita é aquela que melhor se adequa com as necessidades e individualidades da sua própria família. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, me ajuda a compartilhar ele por aí. Me ajuda também a dar um comentário aí, deixa seu like. E se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode ir lá no apoia.se barra paizinho vírgula e com apenas R$15,00 por mês você se torna um apoiador desse trabalho aqui, me ajudando a manter os custos de produção desse canal tão bonito que vos fala. E você também faz parte do nosso grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, onde a gente está sempre trocando ideias, sempre falando, sempre se ajudando também e se acolhendo. Tá legal? Com isso então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.